Mas olha só, Uta Raptores, e é uma família bem grande do Uta Raptores, parece que eles estão lutando com Carnotaurus ali, eu que não vou me meter, sou um pequeno Deino, um Deininho miniatura, vou me esconder até aqui, por enquanto eu estou patrulhando essa região como um filhotinho mesmo, tentando sobreviver, tentando pegar alguma carcassinha ou algum filhote desprevenido, Mais carcassinha mesmo, porque eu sou miniatura, então não dá pra fazer muita coisa, vamos tentar sobreviver e torcer pra não ser capturado, caraca que susto velho, nossa, eu já ia falar, torcer pra não ser capturado, mas eu quase fui já aqui, pronto, me escondi, ó, estão indo pra lá os outros, estão passando por aqui ó, beleza, subiram lá, caraca eles fugiram dos Carnotaurus, ó, Estou escutando barulho, tem alguma coisa aqui, parece que é um carninho, ih, será? Cadê? Pra cá, ó, ali, 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 toma, vou morder, vou morder, caraca, quase peguei, quase peguei, vocês viram? Haha, era um carninho filhote, se bem carninho filhote complicado, calma, vamos quietinho, eu acho que ele tava me rastreando, por isso que ele sabia onde é que eu tava, nossa, velho, vocês viram isso? Tá, vamos sair de fininho, quietinho aqui, agachadão, olhando pra trás, pra ver se ele aparece de novo, acho que não, aí, quietinho agora, quietinho, até vou deitar um pouco pra recuperar Oi, 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 boa noite Beleza, aparentemente ele saiu, tava por ali, ó, vou correr aqui pra água, rapidão, vamos acelerar, vambora, vambora, aí, pronto Ainda bem que eu tinha um pouquinho ali, descansado da estamina até, e deu pra fazer essa corrida Eu não sei se ia conseguir derrotar aquele carninho filhote, pra falar a verdade, eu fiquei meio com receio agora Tinha grande probabilidade dele poder me eliminar, porque eu tô muito pequeno ainda, muito pequeno Precisamos um pouquinho mais de crescimento Ó, tem algum bicho na água ali, porque a água tá se movimentando, monstro do lago Ness Entre os muitos segredos da história da humanidade, o monstro do lago Ness É um que continua entregando entusiastas e cientistas ao redor do mundo Então vamos tomar aqui, rapidão Beleza, vamos entrar pra água Aí, ó, afundar um pouquinho Olha só que maravilha Vamos ver se tem algum deno aqui Tomara que os denos que estejam por aqui sejam amigáveis Não sei, né, vou ficar de olho só Ali, ó, vamos pra lá Vamos subir agora Pera aí Tem nada aqui Ok Só passou aquele deno mesmo Então vamos aproveitar, cruzar aqui pro outro lado E deitar um pouquinho Olha lá, ó Tá passando Tá indo embora Novamente o deno cruzou aqui E aquele é um deno grande Eu tô ainda deitadão, recuperando Vamos pra cá, vamos pro lado Aí o legal é que eu deito pra recuperar E daqui a pouco eu vou ter que deitar de novo, né Porque eu tô correndo que nem um louco aqui É que eu não quero ser pego, galera Tem isso Olha lá, ó O deno tá indo pra lá agora Os utas já foram embora do território Os carnotauros conseguiram expulsar Então tá pra gente agora É do carne de deno Ainda bem que esse lado Pelo que parece, não tem ninguém Aqui na frente tá passando o utinha Vamos atrás dele, vamos atrás dele Ele foi pra lá, ó Lá tá ele correndo E tem um piteiro ali também Mas eu quero aquele uta Nossa, ele é muito rápido Eu vou ter que pegar ele desprevenido Só espero que aquele piteiro não venha O cara me viu, será? Não O problema aqui tá no céu Tá na água, tá na terra Não dá pra ficar Não dá pra ficar de bobeira quando é filhote É verdade Tá, cadê o utinha, véi? Ele foi pra cá Vou tentar seguir Vamos ver Então eu vou utilizar o faro Pra falar a verdade Aí, pronto Ali tá ele, ó Ah não, é um hipse Oh Cruzou Passou correndo aqui Foi pra lá agora Beleza, né? Até parece que eu vou conseguir Alcançar o cara Nunca Já é difícil pegar o uta Filhote Imagina esse bicho aí É quase impossível Galera, tá rolando Uma pauleira aqui do lado Vou tentar pegar alguém ali Desprevenido Ali, ó É uma galera de uta filhote Tem até um uta adulto Contra um hipse Ali, ó Caraca, velho Olha a pauleira Olha a pauleira Devora 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 Só que eu não posso interferir Porque, né? Tem aqui uma manhuta Gigante E se eu ir pra cima Com certeza ela vai querer me pegar Se bem que tem um utinho aqui pertinho Ela deve estar ocupada com o hipse ali Ah, o hipse podia ir pro lado, né galera? Pra eu pegar aqui, ó Ó, foi Agora, 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 agora Toma Mordei Ah, já era, já era Corre, 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 corre Vambora, vambora Ela não pode me ver Ela não pode me ver Beleza Consegui correr aqui Caraca, quase peguei o filhote dela Muito bom, né galera? Ataque surpresa Ali, ela tá correndo ainda Vamos ver E eu acho que Será que caiu? Eu acho que caiu o uta que eu ataquei Só deve estar ali no meio a carcaça Acho que eu consegui pegar um dos filhotes Também tinha uns 500 filhotes Algum agente Opa Ela tá farejando Ih, galera Tá farejando Ainda bem que tá cheio de pegada aí Provavelmente Porque eles ficaram correndo pra lá e pra cá Ó, tão carregando a carcaça lá em cima Ah, já sei onde é o ninho dos utas Ó lá, ó Levando lá pra cima Tá, só tem que ficar de olho Ah, galera Que problemão Sério O único problema É essa mãe uta aí Ou pai uta Ó, carregando a carcaça lá pra cima também Tão tudo lá, galera Tão tudo lá Vai ser muito complicado Ó, tem um deno aqui, ó Curia Um deno gigante ainda Tá, beleza Calma Vamos ficar de olho aqui Espero que o deno não queira me pegar Não É, eu acho que não Senão eu já teria vindo Beleza Bom, a gente sabe onde é que estão os utas E a gente sabe Onde é que tá o deno Atrás da gente E os utas tão na frente Perfeito É uma maravilha aqui É muita alegria Aqui, ó Tá vindo o uta aqui Cadê, cadê, cadê? Tinha visto por aqui, ó Pra onde foi? Ué? Sumiu? Ah, subiu lá Ah, subiu de volta, galera Tava bem aqui perto Só que infelizmente não deu tempo Tá, posso fazer o seguinte, então Eu posso dar a volta aqui Esperar o uta adulto sair do ninho Calma, vamos aqui pra cima Pronto Aqui Tô usando a floresta ao meu favor agora Estratégia Se dá errado Deu errado É, a gente vai precisar se alimentar daqui a pouco, então Ali estão eles, ó Tô vendo já Beleza, tão bem ali Ah, o ninho não tava tão dentro da floresta assim Tá só em cima do morro Perfeito Assim que a mãe sair, a gente vai Ou o pai Eu não consegui ver direito se era macho ou fêmea Olha só ali Em cima do filhote Tá de prontidão Eu acho que ela não vai sair dali Tá outro filhotinho ali perto Tem mais um que foi mais pra dentro da floresta Eu tô bem aqui ainda descansando Vambora, vambora Aí, ó Vamos agachado Bem na manha Ó, ela correu pra lá Os filhotinhos estão indo Ah, foi pra lá Beleza, é agora Nossa chance Nossa chance, galera Nossa chance Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí, ó Peguei Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei Vambora, vambora, vambora Ela tá ali embaixo, tá carregando Ela tá com o filhote ali Vem, pega, pega, pega Não, ela tá vindo Ela tá vindo Bora, bora, corre Corre Tô na velocidade Vambora, 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 vambora Corremos Saímos vivos Não sei como Não sei como Não me pergunte como Ela tava ali embaixo Fui furtivo Ela tá ali ainda, ó Ih, ficou bolada Ela tá olhando pro filhote Eu vi que ela tava olhando pro filhote Não deu pra pegar a carcaça, galera Não deu, me desculpa Eu tentei pegar, mas não rolou Que isso? Tão ouvindo isso? Opa, peraí Vamos mais pra dentro do mato aqui Eu acho que ela tá procurando a gente Nossa Ai, galera Muito bom Vamos ficar bem aqui, ó Quietinho Ela tá aqui, galera Ela tá aqui Ai, ai, ai Eu vou ir pro outro lado Vamos entrar na água, vai Foi Entrei na água Aí, pronto A gente tá safe por enquanto Só espero que, né Que eu não vire comida de Dana agora Só que falta Ah Não rolou, galera Não deu pra pegar o filhote Mas tudo bem Pelo menos foi irado Irado demais Conseguimos passar pro outro lado E agora Tamo safe por enquanto Aí, pronto Descansar agora Até tomar água, na real Peraí Peraí Deixa eu me virar aqui Tomar uma aguinha Vambora Aí Tá subindo ali Enchando o tanque Abastecendo Olha só eles lá, ó Eu sei que não dá pra ver direito Mas eles estão lá Os filhotinhos Eu estou enxergando pelo menos E a gente tá aqui Só observando Mas bom, pessoal A gente vai ficando por aqui, então Eu espero que você tenha gostado Se divertido Não esqueça aí De deixar o seu likezão E principalmente Tivar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Muito obrigado a todos Valeu mesmo Até mais E... Tchau Fui Até a próxima Doze segundos depois E olha só Aqui estão eles Ó, a mãe foi pra lá É a nossa chance Vambora, vambora, vambora Vamos pegar um dos filhotes Foi, 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 foi Aí Aí, mordida Pega, 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 pega Aí, vamos pegar essa carcaça aqui Não, vamos pegar essa aqui, ó Ai, que susto, velho Chegou um outro aqui Eu quero uma carcaça Qual delas? Essa aqui Vambora Vamos levar Furtei Furtei, galera Furtei do ninho deles Muito bom, galera Consegui aqui furtar Saí correndo ainda por cima Vamos devorar a carcaça Aí, ó Devorando ela aqui Legal que eu tô devorando Praticamente do lado do ninho deles, né Mas tudo bem Aí, ó Comemos Vamos pegar de novo Calma aí Só uma giradinha Pronto Aí, ó Vamos pegar Aí, peguei E vambora Hehehe Valeu, falou, galera Conseguimos Muito bom Respeita É o Dei no furtador Valeu Tchau, tchau 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 Tchau, tchau